E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito e hoje estou com mais um vídeo aqui para vocês. E hoje, novamente um unboxing. Hoje resolvi trazer um microfone que eu adquiri para o canal, que é para melhorar a qualidade de áudio meu e da Ana também. Então eu vou começar a mostrar aqui para vocês o M-Audio Vocal Studio. Ele é um microfone que tem um aparentemente, porque eu andei pesquisando dele, ele tem uma relação com o seu benefício muito boa, principalmente para a gente que é youtuber ou pessoal que trabalha com podcast, ou pessoal que trabalha com produção multimídia e precisa adicionar sua voz em cima. Então eu vou começar a abrir aqui para vocês. Antes, deixa eu dar uma mostrada aqui. que ele vem com esse software, o Ignite, que é para você capturar o som com o microfone e já faz a edição com o Ignite, que parece que ele é melhor do que o Audacity ou algumas outras opções que temos aí. A partir de trás da caixa, aí você dá uma lida, dá uma pausada aí no vídeo e leia se quiser. Tá bom? Os requerimentos mínimos é o Windows 7 aqui, tá? Ele vai tentar rodar no XP que provavelmente não vai dar certo. Então eu vou começar a abrir agora. Aqui, a primeira coisa que a gente já vê quando abre a caixa, ele vem com essa bolsinha aqui, né, cara? Parece que é para guardar o microfone dentro, né? E dentro dela vem o cabo USB. Vamos ver se ele é grande o suficiente. ver se você quer colocar no pedestal e daí você enrola ele no pedestal para não ficar te atrapalhando, né? Aí ele tem que ter um tamanho, um certo tamanho. Deixa eu ver aqui mais ou menos quantos metros ele deve ter. Opa, tem bolado aqui. É, ele tem um tamanho bom até. Tem mais ou menos um metro e meio aí, um metro e meio de comprimento. Tá. Então, vamos continuar aqui. A embalagem dele dentro não tem nada de muita frescura não. É uma embalagem de papelão mesmo. Aqui vem um negócio para você fazer o download do Ignite, mas pelo que eu andei pesquisando, basta você conectar o microfone já no USB ali que ele já vai configurar para você tudo o que for preciso, né? Vou abrir aqui para vocês verem também. Aqui vem o manual dele. E é, de garantia e manual. É, isso mesmo. Manual e a garantia. Tem aquele papelzinho que eu mostrei para... com as instruções para você baixar o Ignite. E aqui então, aí vem com o suporte para você prender no seu tripé ou no seu pedestal. E aqui no caso, ele vem com o tripé junto, que inclusive é bem pesado, bem pesado mesmo, para você prender ele aqui. Ele é ferro, ele é ferro, ele é... Vou deixar ele aqui, depois eu vou mostrar ele montado para vocês. Agora, o principal. Aqui está o M-Audio. Olha só, ele vem aqui na frente com essa entrada para fone, para retorno. Isso é uma coisa muito boa, geralmente quando você está gravando uma... Não sei se você já percebeu, você está gravando algum vídeo e daí você tenta ouvir sua voz, o retorno da sua voz, dá um delay e isso te atrapalha. Você não consegue falar e ouvir o que você está falando ao mesmo tempo, né? O retorno, então, é porque ele tem um atraso aí, uns milissegundos, que te dá esse atraso. Agora, com esse retorno aqui no... direto, no hardware do microfone, não vai ter esse atraso e você vai conseguir ter um retorno bem legal aí, tá? Aqui, ele é de ferro, todo de ferro, né? Então, ele é bem resistente, ele é bem pesado também, tá? E, olha, a parte de baixo ali, onde você conecta o USB e liga no seu computador, né? Ele é de ferro, tem essa proteção aqui em cima, eu não vou abrir ele para vocês verem, mas dá para abrir, tá? Aí tem um padrão nele aqui, que é um cardioid. Ele tem uma cápsula de 16 milímetros aqui dentro, tá bom? Bom, mas é isso, eu vou dar uma cortadinha aqui agora e vou trazer ele montado aí para vocês verem como que ele fica, tá? Bom, pessoal, como eu disse, então, eu trouxe ele montado aí para vocês verem. E a primeira coisa que dá para ver quando a gente olha para ele é aquela luzinha azul que tem ali no meio dele, mostrando que a força está conectada, que o USB está passando força pelo USB e que ele está funcionando corretamente, tá bom? Então, eu vou... esse é o áudio do meu celular que eu estou gravando, né? E daí, agora, eu vou mostrando umas imagens do microfone com o áudio do microfone, tá bom? Galera, agora eu voltei com o som do próprio microfone aqui, tá? Ele está ligado direto, não tem nenhum efeito no som. Ele está... é o som RAW, como diz, né? Sem nenhum efeito, sem nenhuma equalização, nada. É o som do próprio microfone. Eu estou falando acerca de uns... deixa eu ver... uns 6 centímetros dele. E esse é o som dele puro. Agora, eu vou me afastar um pouco dele para ver a captação. Bom, agora eu estou a cerca de uns 30 centímetros do microfone, tá? Voltando perto aqui. Eu deixei a... a parte ali no Windows onde você configura, que é a... a sensibilidade dele está no 10, tá? Está no mínimo possível, com 0 de ganho, tá? Então, é o som dele puro mesmo. Se eu colocar no 100, ele vai distorcer muito e é para falar de longe, tá? Agora, eu vou... eu vou fazer um som com uma edição para vocês verem que como... quando você consegue um som bom na captação, você consegue editar melhor a tua voz e deixar ela ainda melhor, tá? Bom, pessoal. Agora, eu estou voltando com o som do microfone aqui editado. Eu adicionei equalização, né? Para melhorar ainda mais o som. Eu adicionei compressor, eu adicionei um pouco de grave e agudos. Eu adicionei o normalizador, clip fix e mais algumas outras coisas. Eu acho que... remoção de ruído. É isso. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se inscreva aí no canal. Compartilhe aí o vídeo para os seus amigos aí, para ver as nossas gameplays, que agora vão estar com o som ainda melhor da minha voz e da Ana, tá bom? Valeu e aquele abraço. E aí